Meu cadeirudo da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.smZinho. Não sobrou assurro pra procure conseguir falar, de uma forma mais, ta ligado? Como é rapaz? Mas rapaz, olha numa, numa votação na época da eleição, tem aqueles... Os caras que votam, os caras que vão votar, e tem uns indecisos, eu acho que você tá na categoria dos indecisos. É o que se abstém, é o que se abstém. Gama, obrigado pelos beats, meu gay. Chuva larabia pro Gama também, obrigado, meu corno, tamo junto, véi. Doe, é sim. Perentão, vocês tão confundindo, tá ligado? Ainda bem, meu rapido. É isso que é o problema. Cara, mas tem equipamento, a gente já vai. Cara, eu jogo logo, desde quando, tá, cara? Mobilizamos a Yags, meu irmão. Hostil chegando na área, olho no céu. Poxa, dentro do pistola, que porra é essa, meu irmão? Isso sim que é uma bagunça. Galera. Sem o Capitão Rast, sem o win. Eles jogam, a gente tá errando muito, pô. Matando pra caralho. Não, eu deixo, eu não tenho problema com isso, não. É aqui mesmo, Vitor, fica tranquilo. Você chegou no lugar certo. Gameplay e sentimentos bons. Mas é que quando a gente era mais... Não, não é que a gente tá em dúvida, ô David. Não tá em dúvida, é porque quando a gente era mais novo... Agora vamos enfrentar o inimigo de verdade. Não, também é o palito. Obrigado, Magão. É porque quando a gente era mais novo, nós tínhamos tempo pra isso, tá ligado? Disposição, pra ficar indo nesses bagulhos. Você tá ligado do trabalho que dá a porra de uma chorupa? Você tem ideia? É bebida, tá ligado? Tem que reúne, tem que mandar, tem que marcar. Tem que ter droga. Tem que ter duas não pode um dia, outra pode. Tem que ter vaselina. É, aí é uma zona, viado. É uma zona, dá trabalho. Hoje em dia não tem mais paciência pra isso. Tu viu que ele confirmou, né, ô? Vigaria aí. Mas tem que ter mesmo, é como assim, tem que ter. Menina também usa. É o que é o filhão da puta. É o que você que tá dizendo. Maravilha. Aquela mulher dele. O do de moeda. O do de dinheiro. Tem aquele... Ladrão. Ladrãozinho, seu ladrão. Ei, ó. Maravilha. Meu amigo, bagulho é bagunça. Você acha que vai ter espaço pra todo mundo? Filha da puta, sujo. Ei, eu, eu, eu. Aqui, aqui, aqui. Filha da puta, bigodudo do caralho. Obrigado, meu time. Obrigado, Vigulino. Vai se fuder. Obrigado pelo seu donete, ladrão. Você, meu gostoso. Chupa na rápia. Pro Vigulino. E o One Golden Shower pro Gama. Gama, obrigado pelo seu sub. Seja muito bem-vindo. Abre a torneirinha e faz um xixizinho. Tamo junto, meu gay. Obrigado, porra. Eu vou tá falando em rua. Pode tomar no cu. Obrigado, velho. Seja bem-vindo. Obrigado, Vigulino. Obrigado, Gamba. O Vigulino, o labião. Porra, mano. O Fabio não tem esse demais. É, onde é que eu posso baixar? Eu, a patroa e as crianças online dubladas, velho. Você quer baixar? Eu quero assistir, velho. Mas quando for baixar, tem que tá online, bagulho? Baixar online é foda, né? É, tem que baixar online. Entendi, não, né? É, de fato, né? Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas e pra quem não tem internet? Eu vou... Eu vou... Derruba eles ou captura eles. Não tem dinheiro na Netflix, eu acho que na Prime tem. Você não tem dinheiro na Netflix, eu acho que na Prime tem, você não tem nada. Caramba, peste. O cara sumiu. Lolicon. Oi. Olha nóis. Vamos matar quem? Mas eu vou baixar pra minha namorada, pô. Ela tá sem internet na casa dela, velho. Eu leio sim, Jones. Pelo amor de Deus, eu tô conversando com você o dia todo, caralho. Ué, se quiser me comprar, eu aceito. Só um... Poxa, lhe comprar, tá se vendendo assim fácil? Não. Que dinheiro, cara? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô frio. Se eu pagar, você cai. Não. Oxe. Radar o pessoal. É, 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 é. É, é, é. Cadê o cara? Cadê o cara? Tô na tela do Fábio. Dois aí dentro, ó. Dois aí dentro. Porra essa aí, meu irmão. Dois aí dentro, ó. Vem, é meio doido aqui. Olha, não apoiei. Caralho, tem mais quatro aqui no outro prédio, viado. Tem muita gente aqui. Marca um, marca um, marca um. Bicho, sai daí, velho. Vai pra caçada, pô. Olha aqui, ó. Olha o tanto de gente aqui. Talmo, obrigado pelo suco. Que bem-vindo. Pessoal da Rússia. Ó, 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 ó. Ó o rapaz aqui. Olha. Ai, no xadu. Vou fazer isso, então. Corre, catraca, dá cobertura. Catraca, dá cobertura. Aqui, gente. Aqui nesse prédio tem um ainda de costinha ninóis, ó. Calma, Japa. Calma, bebê. Calmo. Eu tô calmo. Mas é porque pra lá tem seis. Então é melhor não matar esse aqui e sair correndo. É? É. Atraca, atraca, atraca. Então, Edu Pérez, olha o seguinte. Ó. Vamos conversar a sério. Quem aí quer ser sub? Quem aí quer ser sub? É uma bosta aquela moça que eu tacar tudo. Pelo amor de Deus. Quem aí quer ser sub? Vamos lá. Deixa eu ver. Eu vou explicar a maneira mais simples e mais vantajosa de você ser sub. Desculpa, viu, Marcos Paulo? Filha da puta. A maneira mais simples de você ser sub é o seguinte. Assinando o Amazon Prime. Por que assinando o Amazon Prime? O Amazon Prime ele custa 10 reais. Durante esses 10 reais, o que são 10 reais hoje em dia? Daí você não compra nem uma coxinha ou um guaraná. Então, por 10 reais você vai ter filmes e séries pela Amazon Prime. Olha que coisa massa. Filmes e séries pela Amazon Prime. Filmes muito bons. São séries muito boas, inclusive. Vai ter também músicas, roupa em jogo. Pois é, roupa em jogo. Além de roupa em jogo, vai ter jogos mensais. A SNK tá dando vários jogos esses meses aí, junto com o Prime. Vai ter os jogos mensais. Vai ter as músicas. Vai ter roupa em jogo. Vai ter frete grátis em muitos dos produtos da Amazon. E vai poder dar um sub aqui pra gente. Olha só que doideira. O Joleno. Roupa em jogo, Joleno. Roupa em jogo. Fala, Wesley. Vai. Gol de passageiro. Vai embora tudo. Mas a coxinha é cara, Eric. Não, Charles. Não, não. Não, não. Eu fiquei na árvore, velho. Tudo bem do cu. Boa. Me compra logo, pelo amor de Deus, que eu tô passando mal aqui. Passando mal, que eu fico com facilidade. Vai não, ó, cadê? A culpa agora é minha, né, Fábio? Claro. A gente ficou com a rapariga aqui. Marca a porra do negócio pra gente ir, porra. Não, não vai subir o preço não, Femfa. Pior que não, não sobe o preço. Sabia que não sobe o preço? Não sobe. 10 reais pra sempre. Hoje no Super Super a gente já ganhou 4. 4, foi. Atenção, a equipe inimiga tá rastreando. A equipe inimiga. Pode vir. Pega aí de fora. Tá longe da porra. Vamos pra essa TV, Station, aqui, ó. Bora. Tá. Nossa, ele quer isso? O Loli com brincadeira. Ô, viado, não tinha dinheiro pra comprar um natal não, hein? Não, eu comprei o azul. Tá no seu cara pra festa? 10 mil? Você manda 10 mil, viado. 4, 500, eu tinha 10 mil, pô, 4, 500, pô. Sobrou 4, 500. Não, você tem que ir. Eita, porra! Tomei já. Da cover! Puta que pariu, velho. Não sei nem cadê os malucos, alguém conseguiu ver ele, marcar? Só não consigo acertar no caso. São dois, hein? Tomei demais, mano. Tomei demais, tem nega em cima do morro aí também. Ah não, vai, ah não, vai. Tem nega atrás de mim. Eu não tô ver nem a nada mesmo, velho. Nem eu. Onde os caras saíram, velho? Porra, mas 10 conto, não é nenhuma carteira de derby mais, Eric. Pelo amor de Deus, pô, derby tá caro pra caralho. Já fica botando lá tudo. Ah, tá na cofina. Então, ô, tá caro tudo. O buff que você ganha aqui é ser feliz. Lery, dá, eu joguei isso muito tempo nos lugares. Ah, não, sniper não, velho. Olha o dinheiro, filha da puta! Fabrício! Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! Obrigado, viu, Fabrício, pelo seu donete maravilhoso. Deixa eu falar pro Fabrício, por favor. Vá tomar no cu. Beleza? Cor no safado. Não, o Jones. Barro duro. Derby Piel, você é doido de fumar cigarro pirata, por cedo? Os caras aqui da rua, uma vez, pegaram aqueles piratas, aquele cigarro de segunda mão. Os caras tá tudo quase morrendo. Voltei, time, voltei. E aí? Nós vamos fazer o quê na nossa vida? Cara, pega a coroa aí. O seu companheiro foi marcado como procurado. Fica aí, catraca, fica no celo. Não tem pressa, não. Não, eu não fumo não, seu espanca. Sou saudável. Oi? E daí com a gente que fuma, não é? É? Será que eu? É claro que não, porra. Ah, tá. Agora então é desse jeito. Tá afundando teu pulmão todinho aí, tá vendo que vai saudável. Ah, agora a Coca-Cola e o burger que você come aí é sempre. Não, a Coca-Cola também, né? Só tem gente que pediu de saudável também, não. É um cara ali, viado. Fudeu. Você fuma, bebe coca. E o que você tá falando bosta? Não é. Ah, é verdade, né? Ah, tá vendo aí? Cara, um bocado, viu, Juan? Tipo umas 15, eu acho. Fica em cima desse prédio, Zanfa. Sobe o prédio, Zanfa. Não, eu não sou obeso, pelo amor de Deus. Eu sei que ser gordo não é saudável, mas eu não sou gordo, sou. Perguei o lodal de comer cu. Sojo? É. Não ainda. Ah, pois é. Ainda não é saudável ser gordo, né? Ray. Eu sei que nem Zanfa. Tá. Tem gente que me tira aí, Zanfa, tem um cara aqui em cima, velho. BBW? O que foi é BBW? Eu não curto não, o senhor Valorante, não. Ah, eu ainda não sou gordo. Entendi. Tranquilo aqui, viu, Zanfa. Vai lá, vai lá. Cara, pior que eu não tô acima do peso, eu tô só com a barriguinha um pouquinho inchadinha. Traga quando você tá com vontade de cagar muita merda. Tipo isso. Se eu passar o dia cagando, ela sai. O que é BBW, caralho? É uma categoria de x-x, só sei disso. É gente gorda, eu acho. Tu nunca leu um BBC não, Ozo? BBC é teu cu, viado. Acho que BBW é gente gorda, viado. É Big... Big Beautiful Woman. É, isso aí. Ah, beleza. Caralho, o cara sabe o que significa, viado. Caralho, o Takara, eu não sei chegar na morena, não. Eu sou um cara... Eu não sou namorador, eu não sou o cara que paquera, não. Ozan, por que tá esse parado aí quando a tua câmera tá... Vai, porque eu tô esperando dar 40 segundos pra sortar os seis da cadeia, wei. Ah, entendi. As três já caem no loadout ali, ou não. Porque vai fechar o gás e os cabos vão cair lá. Se vocês forem corajosos... Eu tô carumperando e escupir essa porra dessa corda aqui. Basicamente é isso que eu tô fazendo, véi. Desculpa aí, viu, Altazor, se você me acha feio, viado. Ok. Oi. Nossa, olhos bonitos. Você tem que ter um brilho no olhar, né? Tenho namorada, porra. Não sei chegar na morena, não. Então, eu conquistei a minha namorada com o meu charme, pá, com... Ah, eu usava com bagunça. Me dê aí. Me dê aí. O seu mundo, raparinho, tem o cu, viado. Não. Quer não, me dá a olhota? Não, me dá o quê, o quê, viado? Vai fora do... Eu vou chegar lá naquele Lodeltz. A loja. O cara empolga. Nem o leite de lado, não sei nem se faz a treta aqui, mas tô aqui. Para pra caralho aí, velho. Tem. Tá? Tem. Vai, pega logo, vem. Como é que loucura é esse aí? Mano, eu tenho que ir lá pegar o meu também, véi. Eu vou ir lá. Fante inimigo acima. Enemy varsity acima. Vou pegar a lupa aí, ó. Suicida eu não lembro desse negócio, não, véi. Conquistou com uma dose de grécia, hein? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ó. Aonde, aonde? Inimigos da aérea, inimigo! Não, tá vazando, tá vazando, tá vazando. Seguindo! Esquece isso. Vazou, 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 vazou. Vocês querem pegar a contrata de louco? Caralho, cadê minha arma? Ei, cadê minha arma? Ela furou aqui. Ela furou aqui. Ó a veia, pega a veia. Vamos pegar a veia, vamos parar a veia. Aqui, ó. Eu tô vendo. Caralho, mano. Ficou mais lento do que já era, mano. Foda-se. Matei. Pegou. Matou a velha, mano. Matei a coroa. A velha mania de me mamar. Não é não, Catrape? Brincadeira, bicho. Filho da puta. Ei! Vou querer contrata de matar a gente ou não foi? Decide, porra. Cara, tá caro todo mundo, não faço ideia, velho. Comandouro da fó sentada aí. Vamos no shopping. Vou matar a gente. Ah lá, o tanto de gente lá. Ah lá, o tanto de gente lá. Agora sou eu e você, meu gostoso. Aonde caralho? Isso. Ah lá, o tanto de gente lá. Isso, mina, confirma, confirma, confirma. Confirma aqui. Cadê o cara? Voltando! Rimurão, obrigado pelo segundo mês, velho. Tamo junto, Rimurão. Ó, tem um carro lá. Ali, ó. Aqui, ó, aqui, ó. O Codro tava bugado, viado. Snipe, 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 snipe. Ali, ó. Marquei aqui na nossa esquerda. Ah, tô indo, tô indo. Já foi, já foi. Obrigado, viu, Rimurão. Obrigado pelo céu. Segundo mês de sub. Chuva lá pro Rimurão, por favor. Agora, eu tenho o relógio de jogo. São 11 horas. Pode ir na gente. Tô vendo aí, é lá embaixo, pera aí. Posição. Lá, ó. Peguei um. Ó, o cara chegando na O, aí, ó. Cadê? Eu não sei, eu vou ouvir só o paraquetear. Eu quero roupa, que eu tô nu. Ah, nós vamos pra mim. Roupa em jogo. Tô vendo, como é que não é a rua? Passou um ali, ó. Não tem pressa, não. Marca um shopping aí, velho, pra gente comprar as paradas. Aqui, ó. O cara tá ali no ônibus. Um ônibus, um ônibus. Ali, ó. O paraquedador ali, ó. Cadê o paraquedador? Tá lá no shopping. Marca aí, marca aí. Bora lá pro shopping logo. Bora lá pro shopping logo. Que choque, velho. Nós tá... O quê? Tenta cair em cima do prédio, azul. Em cima do prédio. Me der, amigo. Xiaomi. Boa, linda. Bando! Bando na chave! Bando! 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 Tome muito tiro, viado. Agora sou eu e você, meu povo! Cadê o cara? Cadê o cara, Fábio? Isso! Junho. Olha ele me chegando lá, ó. Boa, 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 boa. Obrigado, meu gay. Obrigado por seus sete meios subir. Obrigado, Júnior. Cara, eu tô indo pra... Nossa, deu um tirão. Quem deu essa... Aqui! Porra, zapa. Cadê? Cadê tu zapa, zapa, zapa? Cara, chuva na régua do Júnior. Por favor, Júnior. Chegando agora aí. Marca aí, marca aí. Tá aqui, atrás de mim aqui, oi. Derrubei, derrubei em cima ali da loja. Ó, o cabaquinho de sniper. Cadê, 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 cadê? Marquei. Que, velho? Vem pra cá, catrapa. Vem pra cá, catrapa. Não, tá se fechando. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Tô contigo. Dá pra gente comprar as paradas, hein? Eu tô precisando comprar a placa, velho. Tô nu. Obrigado, Júnior, corno. Tô sem placa aqui, velho. Compre aqui de reanimação também. Compre a peste que for, velho, que precisar. Mano, eu acho que o sniper ficou atrás da gente, velho. O cara lá de cima deu o kill com firmedios. Deu. Comprei placa. Comprei também. E aí, eu quero placa aí, se tu tiver. Tem que comprar aqui, Fabio. Vem, vem, vem. O Zanfa, compra aqui, Zanfa. Alguma coisa pra tu também. Tô indo. Tô indo, tem que comprar pra lá, co. Azul, dropa esse dinheiro aí pra mim. Ou então compra mais placa lá. Opa, tomei um tiro aí. Não sei de onde. Pega o direito aí, pega o direito aí. Tá aqui, tá aqui. Tomei, tomei, tomei. Tá de trás, tá de trás. Lá no fundo. Lá pra lá. Catrapio, catrapio, catrapio. Aqui, 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 ó. Ó, ó, ó. Tô vendo aqui o cara. Cai, cai, cai. Catrapio, catrapio. 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 Tomei não vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Sai daí, me compra depois. Me compra depois. A gente vai morrer. Vai não, vai não, vai não. Me compra, me compra, me compra, me compra, me compra. Me compra, catrapio. Me compra, catrapio. Se der, se der, se der. Pra me dar 1.500 quanto pra comprar uma roupa ali, uma roupa ali. Tô, tô, tô precisando de roupa em jogo. Roupa em jogo. Tá aí, tá aí. Já dropei, já dropei. O Zanfa tá tirando em alguém, velho. Ó, se liga que tem um sniper ali, velho. Marcar, Zanfa, marcar, Zanfa. Tá aqui onde eu tô, marquei já, ó. Nesse, no roxo. Vamos, vamos embora que o, ó, o sniper ali, ó. Vai, 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 vai. Tá ali, ó, tá ali, tá ali na árvore, na árvore, na árvore. Deixei ele nu, deixei ele nu. Levanta, levanta, levanta e vambora. Levanta e vambora. Tá nu de novo. Aonde? Em quem? O cara lá do outro lado, mano. Me moa, me moa. Cai, cai, aí. Au, au. 1, 2, 3, gameplay, meu fato. Tomei. Eita, tomei no cu, cabalinho, botando pra frente, vitor. Coz, zigue-zague, vitor. Deu quase certo, vitor. Zigue-zague, vitor. Pois é. Rapaz, como é que um tiro de bazuca numa goa o menino? Que viaja é essa, homem? Não, doi. Nunca veio isso, não. Eu tô chegando aí, Catrápio. Eu vou morrer, mas eu chego. Catrápio, tem uma loja aí pra tu me comprar. Zanfa. 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 Oi. Tu vai ter que me comprar, Zanfa. Fudeu. Boa noite, Insection. Nice. Caralho, ele é muita gente pela perto. Tento chegar aqui. Fudeu. Catraca tá agonizando, né? É, Catraca. A morte. Foi certo. Cara, por que não? Só pra tirar foto nu? É, Zanfa. De metalha... De... 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 De sniper. De sniper contra um cavalo. Eu não tinha mais bala ali, ó. Acabou. Fala, Matheus. Pois é, eu fico meio triste, né, Ramon? Eu vou dar uma mijada, velho.